A oitava edição do Congresso Internacional da Corrida teve como palco a Faculdade de Motricidade Humana no Jamora. Momento anual para a discussão da corrida, o Congresso, dinamizado pela Federação Portuguesa de Atletismo e pelo seu Programa Nacional de Marcha e Corrida, voltou a reunir especialistas nacionais e estrangeiros. O ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude e professor catedrático Luís Sardinha apresentou à assistência um estudo da própria FMH, que estabelece uma relação direta entre a aptidão aeróbia e o rendimento académico. O estudo revela que uma melhor capacidade física permite um melhor rendimento escolar. Esta investigação decorreu aqui no Conselho do Eres, no âmbito do Programa Pessoa, que foi concebido para aumentar a atividade física nas aulas de educação física em várias escolas, desta zona do Conselho do Eres. E o que foi observado, primeiro, ao nível transversal, num determinado momento, que os alunos que tinham mais aptidão aeróbia e, portanto, muito provavelmente também, para além da dimensão genética, deste atributo da aptidão física, também seriam alunos que faziam mais exercícios e de alguma intensidade, em que a probabilidade para terem melhor rendimento académico era maior nas disciplinas de matemática, de português, de ciências de natureza e de inglês. Depois, foi observado complementarmente que, durante três anos, numa visão prospectiva, que as alterações de alunos que tinham uma aptidão aeróbia mais reduzida e que também aumentava a aptidão aeróbia, induziu também um aumento do rendimento académico. E, por isso, um pouco alinhado com o que se tem verificado noutros países, nomeadamente na visão transversal, esta evidência de que mais exercícios, e neste caso a circunstância também mais corrida, que disponibiliza mais aptidão aeróbia, isto é, ainda, a capacidade para se captar, transportar e utilizar ao nível celular o oxigênio, o que é muito característico das pessoas que fazem mais desporto, dos atletas, esta possibilidade do rendimento académico ser mais elevado. E conheçamos também o projeto Corrida Amiga, desenvolvido em São Paulo, no Brasil. O projeto, aqui relatado por Silvia Cruz, visa inspirar a sociedade para que cada vez mais se leve a corrida ou a caminhada a meio de transporte preferencial. Bom, a Corrida Amiga é um projeto, uma organização social no Brasil que estimula o transporte a pé, que as pessoas troquem o carro pelo tênis. E é fácil sensibilizar as pessoas para essa mudança que é tão importante quer para o nosso corpo e para o ambiente? Sentem que é fácil essa mudança? Depois que a gente mostra as argumentações, a questão ambiental, a questão social, a questão da saúde, de você ficar parado no trânsito, aí a gente consegue cativar, sim, as pessoas. Que argumentos é que apresentam a este público, à população? Nós apresentamos, por exemplo, que a velocidade média dos carros em São Paulo está de 7 a 15 km por hora. Uma pessoa caminhando faz 4 km por hora, correndo 8 km por hora, 50% da população é sedentária. Então, você tornando o seu deslocamento mais ativo, você pode ganhar muitos benefícios. Silvia, em Besterdão, a cidade está completamente preparada para andar de bicicleta. Toda a gente anda de bicicleta, mas nem todas as cidades são amigas do pedestre. E como é que se ultrapassa isso? Então, quanto mais gente usando a rua, porque quando você coloca o pé na rua, você está mais próximo da cidade e consegue identificar também os problemas. Então, quanto mais gente se deslocando a pé, mais a gente pode demandar aos tomadores de decisão para que melhorem as nossas cidades. Nesta edição do Congresso Internacional da Corrida, também a presença do ultra-runner João Neto, que este ano concluiu as maratonas dos Polos Norte e Sul. Fechou 2017 com a Antarctic Ice Marathon, a cerca de 700 km do Polo Sul, no tempo de 6 horas 29 minutos 36 segundos. Foi o 29 dos 38 homens que completaram o duro percurso de duas voltas de 21 km. Ora, justamente, o que se pensa ao longo do percurso naquele local tão inóspito? O que é que se pensa? Pensa-se que não pode falhar. Qualquer falha ali é muitíssimo complicada a todos os níveis. A todos os níveis. Tem pouco apoio, não tem forma de regressar a nenhum local onde possa ser apoiado. Portanto, qualquer erro que cometa puder-lhe asserir muito caro. Não dá para desistir e voltar ao quarto do hotel. Não dá para desistir e voltar ao quarto do hotel definitivamente. Aliás, nós tivemos, depois da prova, três dias à espera que a tempestade passasse para que o avião nos pudesse ir buscar. E depois são cinco horas e meia de avião. Não, não dá efetivamente. E o que é que nós pensamos ali? Pensamos efetivamente isso. Que é a oportunidade da vida. Nós temos que concluir, pelo menos é assim que eu penso, quando levo a bandeira portuguesa e o meu objetivo era colocar a bandeira portuguesa no término da prova, estou completamente focado na conclusão da prova. Não penso em rigorosamente mais nada. Tive dores grandes. A primeira meia-maratona, portanto, a primeira fase da prova, até eu não parei, optei por não parar. Eu vinha de uma lesão, de uma rotura que tinha tido no gêmeo, que tinha tido no início de setembro. Portanto, eu não podia puxar muito por esses músculos. Mas, claro, isto é uma sequência de desmultiplicação de forças. A partir do momento que eu começo a privilegiar a parte abaixo do joelho, começo a lesionar a parte de cima. E começo a pôr músculos a trabalhar que eu não estava habituado a trabalhar. Portanto, as doras eram grandes para a segunda parte. Com uma desvantagem acrescida. É que se levantou uma ventania desgraçada. Estavam vendos com cerca de 45 km a hora de frente. E que era difícil. Portanto, eram condições extremas, muito difíceis. Eu confesso que só ia pensar na conclusão que tinha que concluir. Era o meu compromisso e que eu ia ter que concluir com dor, sem dor. E as duas foram muitas, mas suportáveis, felizmente. Em abril, João Neto concluiu com o João Santos na 32ª posição, a Maratona do Polo Norte. Depois, o treino seguiu sozinho para abraçar a Antarctic Ice Marathon junto ao Polo Sul. Treino que passa pelas câmaras frigoríficas dos hipermercados. E que é solitário, como se compreende. Eu tive a fazer os treinos completamente sozinho em Portugal. Utilizei os maiores mecanismos para o vulgo, para o comum mortal, até estranhos, obviamente. Andei a correr em câmaras frigoríficas para fazer simulações de que tipo de roupa, qual era a roupa que mais se adequava. Já agora particularizando, câmaras dos hipermercados. É, câmaras dos hipermercados, exatamente. Portanto, eu estive agora a fazer, por exemplo, nos ultracongelados de uma grande superfície para esta prova, estava a fazer simulação a 30 graus negativos com vento. Portanto, consegui fazer simulação de vento e com 30 graus negativos. Que é para ter, assim, obviamente, uma condição um pouco mais parecida com a real, ou com o eventual real que iria encontrar na Antártida. Efetivamente, o facto de estar sozinho, sim, é pior no aspecto em que se nos acontecer qualquer coisa, não temos qualquer apoio. Aquelas provas, também, por excelência, não têm muito apoio. É um facto. Mas, como referi, o sozinho, para mim, é irrelevante. Completamente irrelevante. Estou habituado a grandes distâncias e estou habituado a treinar sozinho. Esta aventura de João Neto na Antarctic Ice Marathon coincidiu com a expedição do também português Ângelo Felganas pelo Polo Sul. Não havendo internet, a comunicação entre ambos foi mesmo por carta. Bem, isso é uma história que, confesso-me, que me moveu imenso naquele momento. Eu acabei a prova um bocadinho atrás. Eu, quando estava na prova, na segunda fase da prova, estavam umas ventanias incríveis, irregulares, hora de lado, hora de frente, às vezes atrás, que me favorecia, mas, maioritariamente, me desfavorecia. E confesso-lhe que ia a pensar muito no Ângelo Felganas, porque ele estava a fazer uma travessia de 1.200 quilómetros. As pessoas, quando estão aqui sentadas no sofá, acham, é difícil, mas não fazem a mínima ideia do que é que é o difícil. Eu, no Polo Norte, apanho em 50 graus negativos, quem fiz 12, corri 12 quilómetros com 50 negativos, mas até lá corri com 40 graus negativos. São provas em condições completamente extremas. E, portanto, tenho uma noção exata do que é que as pessoas passam quando estão numa circunstância daquelas. E vinha no caminho, que é uma curiosidade, é vinha no caminho a pensar nele, como português e como guerrilheiro, não é? Porque ele está a fazer o mesmo que eu. Eu vou correr, ele vai andar, ele vai fazer muito mais quilómetros que eu, portanto, ele está numa situação ainda muito mais difícil do que a minha. E, confesso-me, nós não nos conhecemos pessoalmente e vinha a pensar nele. Vinha a pensar como é que é possível onde é que este homem andará. Com aquela ventaria eu estava a olhar para aquelas montanhas, com aqueles ventos, com aquela neve, com aquela confusão toda e eu vinha a pensar onde é que será que este homem anda. Mas, enfim, é vida. E lá concentrei em mim próprio e concluí a prova. Quando chega à tenda, tinha a surpresa das surpresas, inacreditável. Tinha um organizador a dizer que nunca ninguém tinha recebido uma carta na Antártida. Ora bem, então o que é que eu tinha? Tinha uma carta do Ângelo Fagueiras, tinha lá passado quatro dias antes, tinha ouvido falar da maratona e disse que tinha ouvido na televisão que ia correr um português e então que iria deixar um postal ao português e que gostava que lhe entregassem em mão a organização e assim foi. Enfim, a carta era obviamente a desejar-me sorte. Eu depois até fiquei com a alcunha na sequência dessa carta que era o Portuguese Runner que foi como ele me identificou e o que é que sucede em relação a esse aspecto? É que nada acontece por acaso. É uma sensação maravilhosa que é, o Moçoeira pensar em determinada pessoa que está a passar mal garantidamente, bem ali nunca passa, está a passar mal garantidamente como eu e eu penso nele e estava a pensar nele, ele não me conhece, pensa em mim e deixa uma carta. Isto é uma coisa completamente única no mundo. Para me receber uma carta na Antártida é única no mundo logo por excelência e receber uma carta dele fiquei muitíssimo orgulhoso como português, define exatamente o comportamento que nós temos quando estamos no estrangeiro, define exatamente o comportamento psicológico que um atleta tem quando está em condições extremas, todos nós nos estaremos muito mais sensíveis, todos nós estaremos muito mais concentrados e ele sinceramente emocionou-me com essa carta. Tenho aguardado religiosamente. João Neto tem agora como próximo objetivo concluir o circuito World Major Marathon. Já correu em Tóquio, Nova Iorque, Londres, Berlim e Chicago. Faltando-lhe apenas Boston. Maratona agendada para 2018. Este ano, o Congresso da Corrida homenageou o multicampeão europeu de corta-mato Paulo Guerra, que atualmente continua a sua ligação ao atletismo como monitor do Programa Nacional de Marcha e Corrida. Para além do domínio do cross europeu na década de 90, Guerra conseguiu o feito de ser bronze mundial em 1999. E recordamos, o último europeu a chegar ao pódio mundial tinha sido Carlos Lopes em 1985. Olha, mais uma vez, obviamente, de um enorme agradecimento e essencialmente à Federação Portuguesa de Atletismo, que mais uma vez se lembra do ex-atleta, mas que continua muito ativo dando os seus treinos e marcando presença no mundo que é a atividade física, que é o atletismo e a marcha. Por isso, muito obrigado a todos pela essa enorme dedicação e, obviamente, por de vez em quando lembrarem-se de um atleta que dedicou 30 anos da sua carreira a esta paixão que foi o atletismo. Que momento é que tu recordas com mais saudade? Aquele título de 95 foi a confirmação, o teu segundo título europeu, ou aquele bronze 99, aquele bronze 99, e há tanto que um português, que um europeu não chegava ao pódio mundial. O que me deu mais satisfação e aquele sonho que foi concretizado, obviamente, foi entrar no pódio num mundial de corta-mato. E, sem sombra dúvida, esse mundial de 99 foi, para mim, o título mais importante. Mais importante. É óbvio, os que me deu mais satisfação, porque foram vários, foi consolidar, entre aspas, a minha alguma hegemonia no continente europeu, durante um bom período de tempo. Mas, sem sombra dúvida, foram os dois, mas se eu tivesse que escolher um, obviamente, o mundial de corta-mato seria o meu primeiro. Sentes que, a dada altura, na década de 90, foste o dono europeu do corta-mato? Não, consegui, consegui, que Portugal voltasse a estar mesmo na frente em termos do panorama mundial, em termos de corta-mato, porque assim o fizemos desde o grande campeão que nós tivemos, o Carlos Lopes. E, para mim, foi por ele também que eu cheguei ao atletismo e tentar chegar onde ele chegou e, quando eu vi o difícil que era, porque o domínio africano era tremendo, eu consegui chegar lá em algumas vezes, ganhá-lo até, e, por isso, foi a minha grande paixão, foi o corta-mato e é com grandes momentos e com grandes saudades que eu recordo desses grandes momentos. Na sua oitava edição, o Congresso da Corrida veio a uma casa natural para a discussão do conhecimento esportivo, como assinala Filomena Carni, da Faculdade de Motricidade Humana. Foi com muito gosto que a Faculdade de Motricidade Humana se associou à organização do oitavo Congresso Internacional da Corrida com a Federação Portuguesa de Atletismo, através do Programa Nacional de Marcha e Corrida e, este ano, também contando com a cooperação da Direção-Geral da Saúde através do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. E aquilo que nos pareceu extremamente relevante é que esta edição conta com o retrato, procurou-se dar um retrato da modalidade da corrida em Portugal, um retrato atual e numa dupla perspectiva. Numa perspectiva mais de promoção da atividade física e da saúde, na sua componente recreativa e, como pudemos testemunhar ontem, já são 12% os praticantes portugueses desta modalidade e, naturalmente, discutindo a modalidade da corrida na perspectiva já mais competitiva e, portanto, mais direcionada para o treino do alto rendimento. Sendo a faculdade uma instituição de referência, seja ao nível da formação e da investigação que é desenvolvida nas áreas do treino desportivo e do alto rendimento, bem como na área do ICI Saúde, parece-nos que, de facto, o conhecimento que aqui é produzido é, de facto, relevante se for partilhado com a comunidade. E, quando eu falo da comunidade, falo com a partilha com os treinadores, com os dirigentes, com os decisores políticos, mas também toda a comunidade de praticantes e, como fiz referência, já são muitos em Portugal. E já o balanço da edição de 2017 com o coordenador do Congresso, Pedro Rocha, e com o Presidente Federativo, Jorge Vieira. Bom, o balanço é extremamente positivo. Conseguimos congregar no mesmo congresso plateias de vários tipos. Temos treinadores, temos estudantes, temos corredores e o programa foi ao encontro dessa expectativa também de participantes. Tivemos o cuidado de construir um programa em que abrangesse temas temáticas relacionadas com as áreas da corrida mais ligada à saúde, a corrida mais ligada ao lazer, ao recreativo e agora numa segunda jornada dedicada mais ao treino da corrida de alto nível. É um momento fundamental para a discussão da corrida aqui em Portugal, este Congresso? É, é um Congresso que já começa a ser uma referência em termos de formação de treinadores a nível nacional. é pena que seja o único que porventura podíamos realizar mais encontros deste tipo. Reunir especialistas de várias áreas não é fácil, aliás, mas com a intenção de se criar momentos de grande valor formativo consegue-se reunir os melhores especialistas portugueses e os melhores especialistas internacionais. Eu julgo que terá sido porventura a melhor edição de todas. as edições do Congresso Internacional da Corrida. É um momento alto porque sempre trouxemos e continuamos a trazer os melhores pensadores deste fenómeno social e não só, biológico também, porque tem a ver com o corpo das pessoas, tem a ver com a nossa fisiologia, tem a ver com as nossas motivações e praticamente todas estas abordagens foram feitas aqui por diferentes especialistas que estudam nesta área e por isso também o facto deste Congresso se realizar nesta casa que estuda o movimento em termos científicos há muito tempo o movimento do ser humano é óbvio que para nós é sempre um motivo de satisfação e o balanço para já apesar de ainda não ter exatamente terminado é um balanço muito positivo muito positivo e aí